A Câmara Municipal impulsou no dia 27 de fevereiro a vereadora Júlia Aparecida Amaro Rocha Vieira, a Julinha, suplente do vereador Manuel Stalin, do partido Podemos. Ela começou suas atividades na reunião ordinária do dia 28 de fevereiro. Após fazer o juramento de posse, a nova vereadora destacou que o seu trabalho na casa será voltado para as áreas de saúde e social, com atendimento às pessoas menos favorecidas. A expectativa é muito grande. Mesmo conhecedora dos anseios, da população, da dificuldade, agora é diferente, que eu vou trabalhar para buscar a melhoria. Então, a expectativa é muito grande. Eu estou muito satisfeita, muito contente por fazer parte dessa equipe, dessa casa. Eu prometo a todos colocar em prática o meu projeto, que desde quando eu assumi a entrar na política, eu tinha um projeto, que é de ajudar todos e principalmente os menos favorecidos. Não só na área da assistência social, mas na saúde, educação e todos os idosos. A gente sabe da dificuldade que hoje enfrentam os nossos idosos. Então, assim, é uma conjunção de problemas e de soluções que a gente vai tentar, junto com os colegas, levar até o nosso prefeito e tentar solucionar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho